Daí Tchê, meu nome é Gaúcho e eu vou te apresentar a agenda do final de semana. E sexta-feira no CTG da minha província, vamos comer boia e dançar até da câimbra com Celso Garcia e grupo. Eu conto com vocês. E sábado às 8 horas no CTG, começam as apresentações. Depois vamos meter uma churrascada e gastar a sola da bota com a China Véia no show do Marcos Vigolo. E domingo tem a domingueira com o grupo Estouro da Tropa. Ah, bora, bora, bora. Tem mais festa? Então já me traz a cadeira de rodas e o remédio para dor. Ah, é verdade. Bah, e aí? Eu vi o Gaúcho falando lá de remédio para dor, aí eu lembrei. Vai ter show de pop, de reggae, de rock, lá no Parador com o Adriano Pinzón. O qual houver é no valor de 8 reais. Vamos lá, vamos lá. O que é que é para eu fazer? Para, rapaz, aí. Apresenta logo isso aí. Ah, tá, tá, tá. E sexta-feira na Planicidense vai ter danas liberadas até a 1 hora. E eles pagam 10 reais até a 1 hora. Também vai ter o combo de vodka mais energético em dobro até a 1 hora. É isso aí, vamos lá, vamos lá. E no sábado... Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá, tá bom, tá bom. Deixa eu anunciar. Bom, e sábado na Planicidense tem damas liberadas até a 1 hora e eles pagam 10 reais até a 1 hora. Também vai ter o combo de vodka mais energético por apenas 50 reais. Os DJs são os DJs da casa, tocando as melhores músicas do momento. Opa, minha gente! E sábado no sindicato vai ter a promoção do latão de cerveja por 5 reais. E o casal não paga ingresso até a 1 hora. Também vai ter a grande atração, o show da banda 7 Estrelas. Eu conto com vocês.